O Ditian é tão minucioso Eu furo em qualquer lugar Quando eu vou furar, eu furo em qualquer lugar Ditian marca, bonitinho Ai meu Deus Berçário para as suculentas Cheio de suculentas Enquanto o Ditian está furando o nosso berçário lá Vamos lá em cima para a gente ver Qual é o substrato ideal para você fazer a multiplicação Você que já faz parte aqui da Horta do Ditian Já deixa o seu like Se ainda não se inscreveu Corre se inscrever Gente, que maravilha, que coisa linda Quem é que não gosta de ter umas gordinhas desse jeito Olha só, elas ficam vermelhinhas assim Elas vão ficando coloridas Gente, se você quiser aprender como fazer suculentas ficarem coloridas Eu deixei um link de um e-book aqui embaixo Vocês olhem lá As suculentas coloridas Olha só Coloridas, coloridas Olha só essas folhinhas aqui Elas ficam coloridas nas pontinhas Você vai ver essa daqui Olha isso aqui Hiper coloridas Lindo demais Acesse o nosso link embaixo do e-book O e-book não é meu não Mas eu aprendi muita coisa nesse e-book Ai que graça Olha isso Desse jeito Elas ficam E como que nós vamos multiplicar essas suculentas É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje Olha aí Eu vim aqui, gente Na frente aqui da casa Que essa daqui, gente São as suculentas da Bachan Então nós vamos pegar algumas folhinhas Para a gente poder plantá-las Certo? Como que nós vamos fazer, né? Então, gente A gente escolhe aí Umas mudinhas Umas folhinhas, né? Ó Assim, certo? Aquele lá do fundinho, né? Pega aí Algumas Algumas bolotinhas Que ele já vai nascer Assim, olha Umas bolotinhas Rosa de pedra Ela é hiper, hiper, hiper Fácil também De propagar Deu só Retirar aqui assim, ó Estão mais aqui para baixo Olha que cor linda que ela fica, gente Olha essa aqui Que linda que é Ela é uma forma de uma suculenta Calanchoe Ou calancoe Que o pessoal chama Vamos tirar aqui também Uma folhinha Já é diferente também Olha só Que linda Coloridinha Muito linda Ai, vamos pegar uma dessa também A reprodução dessa suculenta Ela pode ser por folhas Mas também Ela sai vários filhotinhos Aqui do lado Então é só retirar esses filhotinhos, né? E fazê-las crescer Que também vai dar tudo certo Eu achei aqui um recipiente maravilhoso Para a gente poder fazer o abersalho Essas embalagens aqui, né? Que vem quando você compra bolo Alguma coisa assim Vem essas embalagens plásticas Inclusive ainda, olha Tampando assim Ela vai virar uma Tipo uma estufinha aí já Prontinho para o nosso uso Jitchan furou aqui para mim Olha Ele fez vários furinhos, olha Eu falei para ele assim Que eu ia furar com uma faca Eu só faço uns cortezinhos de faca assim Só um corte mesmo, né? Que para mim era o suficiente Daí como ele é bem minucioso, né? Ele fez os furinhos tudo certinho No lugar certinho Esse é o MacGyver da horta, né? Também tem uma outra embalagem Que ela é perfeita Que é esses daqui, olha só Isso aqui é uma embalagem de isopor, né? E também quando você compra alguma coisa no supermercado Vem uma embalagem dessas, né? Você pode utilizar aí Que também é perfeito Meu berçário que está pronto Está aqui, olha Nessa embalagem aí De isopor Olha isso, gente Deixa você ver que tem furos Tá bom? Ingredientes do substrato Aqui, gente Em maior quantidade Eu tenho aqui a terra vegetal Um pouco de areia A areia vai segurar bastante A umidade da terra A areia E também eu vou utilizar um pouquinho De humus de minhoca Não precisa ser em grande quantidade Bem pouquinho mesmo, tá? Então misture muito bem Você percebe aqui, gente Que ele fica com uma quantidade Muito boa de areia Porque a gente precisa muito da areia Para realmente manter a umidade constante Aqui do nosso berçário, tá? E também a areia não deixa encharcar Não deixa a terra ficar muito encharcada Não fica barrenta, né? Ela vai ficar solta É esse tipo de substrato Que realmente nós precisamos O jornal, né? Papel jornal Vamos umedecer o substrato Eu gostaria de mostrar para você, gente Antes da gente Antes da gente colocar as mudinhas aqui, gente Eu vou mostrar o resultado para você Olha isso aqui Esse aqui é o resultado do meu berçário Olha que coisa mais linda que aparece, gente E é muito rápido É muito rápido Em 20 dias você consegue já perceber Que ela já está soltando Olha, eu vou mostrar isso aqui, gente Olha isso Olha, não liga para a minha unha, gente Que unha suja Fica mexendo aí, né? Que coisa mais linda Essa daqui sai bem rápido, tá? E o mais interessante, gente É isso aqui, olha Esse aqui, tá vendo? Está demorando ainda para sair Essa daqui é muito bonitinha Olha isso Essa folha aqui, ó Vou mostrar Que folha que é essa daí Foi colocado uma folhinha, né? Saíram aí Dois brotinhos desse jeito E ficou desse tamanho Aqui, ela foi colocada já direto aqui, gente Nem fez esse berçário, nem nada Colocou a folhinha aqui Já cresceu Ela cresceu aqui mesmo E olha já Pronto para pendurar Isso assim é o modo errado De você colher as folhas, tá? Assim elas não vão nascer O bálsamo também Você consegue reproduzir ela Só ir colocando aqui, ó Na terrinha Que ele já vai criar raízes E aí, gente O nosso berçário ficou desse jeito Logo, logo Ela vai estar crescendo assim Foi colocado várias folhinhas aqui E essas folhinhas deram origem Aí, gente A várias mudinhas Olha, tá vendo essa daqui, ó Nascendo um monte aqui Todas elas foram através De uma folhinha Que foi colocada aqui, ó Olha só O tanto de raízes Que ela forma, né? Aí fica bem simples É só fazer um buraquinho ali, ó E colocar E firmar ela bem aqui, né? Aqui, eu já coloquei vários aqui, né? Porque daí ele vai ficar bem cheio Bom, aqui, né, gente Eu coloquei já as pedrinhas Eu utilizei aqui um cacto também Coloquei as pedrinhas em volta Pra ficar bem bonitinho Aí, não coloquei muita pedra, né? Senão vai começar Vai cobrir elas Então eu coloquei bem pouquinho Tchau, tchau 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 Tchau, tchau